Música Os desdobramentos sobre a denúncia de supostas irregularidades no concurso para o cargo de defensor público realizado no dia 4 deste mês dependem do resultado de uma perícia técnica que está sendo feita pela Polícia Civil do Amazonas em quatro envelopes contendo caderno de provas de quatro salas que foram encontrados abertos Segundo a Defensoria Pública do Amazonas, a Fundação Carlos e Chagas, responsável por elaborar o certame e aplicar as provas entregou nesta terça-feira à Polícia Civil envelopes iguais aos que continham as provas e que serão submetidos a vários testes O inquérito foi aberto no Ministério Público do Estado para investigar o caso Em face desses primeiros indícios de violação, de suposta fraude, nós recomendamos à Defensoria Pública que suspendesse o concurso até o resultado da perícia O fundo é saber se a perícia vai indicar fraude nas provas que foram supostamente violadas ou não Nós precisamos saber disso O promotor ainda explicou sobre o que pode acontecer com os responsáveis pelo concurso caso sejam constatadas fraudes Em princípio tem dois dobramentos, um de natureza cível, que é a questão da possibilidade da responsabilização dos atos de improbidade administrativa e outro de natureza penal, se ficar constatado também a conduta dolosa em razão desses fatos Já no Tribunal de Contas do Estado, um pedido de suspensão do concurso, que foi feito pelo Ministério Público de Contas está em tramitação no gabinete do conselheiro Érico Desterro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL